Música Agradecimentos, agradecemos a Deus, aos pais dos alunos, aos componentes pelo comprometimento, ao nosso amigo Sidnil Campos, pelo apoio que foi dado, a diretora, os professores e funcionários da Escola Municipal de Periperi e a Nayara Costa. A força de vontade é o lema que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca dos nossos sonhos. Não é tão nosso quanto o nosso sonho. Histórico, desde 2009 a FAMUPE participa da FAB, buscando sempre a melhoria musical. E com vocês, FAMUPE em julgamento! FAMUPE em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Vamos aplaudir a Sububi de Salvador E aí está chegando a hora da anfitriã E aí